Todo ano, quando a gente chega perto da nossa festa judaica de Pesach, saiba que Deus está pedindo para você apenas uma coisa. Pare de ser escravo. Hashem, Deus, já libertou você do Egito. Hashem já deu a Torá, já deu os dez mandamentos e já disse que você é o filho do rei. Independente se você é judeu ou não, se você acredita em um Deus, segue a Torá de acordo com as suas responsabilidades, você é um filho querido, especial, de Hashem. Isso é importante ser dito porque nós somos escravos do nosso medo, da nossa inconsciência através de traumas da infância e através da pressão externa que ocorre 24 horas por dia sobre nós mesmos. Mas nós somos a alma e a alma já foi libertada. A alma já tem aval, carta branca, sinal verde, para poder guerrear pelo seu direito. A alma já tem carta branca e sinal verde para poder sair de todos os medos da qual afugentam ele do objetivo. A gente já recebeu carta branca para a gente ir atrás dos nossos sonhos de verdade de acordo com a Torá. Para a gente ter fé completa e confiança, que são dois conceitos extremamente fortes dessa festa de Pessar. Inclusive, no vídeo de quinta-feira, eu vou falar para vocês sobre a Kabbalah, que está conectado com a comida da Matzah, que é o pão ázimo. E a gente vai aprender alguns pensamentos especiais para ser feitos. Essa festa vem mostrar para a gente, essa festa que começa nessa sexta-feira à noite, é junto com o Shabbat, nesse ano. Ela vem mostrar para a gente que Deus não está pedindo para você muita coisa. Ele não está pedindo para você ser perfeito em tudo, mas através de um ato grande, de uma decisão, de uma transformação, você devagarzinho vai chegar em todos os pontos necessários. E esse é, pare de ser escravo. Você é uma pessoa livre. Você pode ter escolha. Você tem direito de dizer não. Você pode terminar um relacionamento que está sendo ruim e que uma pessoa está fazendo mal para você, como a Torá fala para a gente. Não existe casamento que não precise, não existe casamento a não ser que ambos queiram 100%, marido e mulher. Não existe casamento que se mantenha sem os dois estarem querendo. A Torá fala para a gente o tempo todo, kavod adadi, honrar um ao outro. Quem é o sábio? Aquele que honra. Quem é honrado? É aquele que honra todos à sua volta. A honra não vem simplesmente do fato de cada um só olhar para si, mas cada um crescer dentro do seu ambiente, sem fazer mal ao próximo. Por isso, eu te pergunto, você já colocou em prática esse pedido que Deus te faz sempre perto de Pesá? Você já deixou de ser escravo na sua vida pessoal? Essa é a pergunta. E com essa resposta, você pode entrar em Pesá com consciência. Limpa, se Deus quiser. Aproveito que você quer saber mais Torá, se aprofundar de verdade no judaísmo, é só entrar aqui embaixo, toracomvocê.com. Assina o nosso plano mensal, se você quiser se aprofundar, e assim você vai ter acesso a dezenas de cursos sobre N assuntos diferentes do judaísmo e da Kabbalah. Tá bom? Inclusive, o curso que acabou de sair agora, essa semana, sobre Shabbat. Então, vai Torá, vamos estudar, vamos crescer, vamos servir Hashem da forma correta. Tudo de bom, até a próxima, e vai Torá! 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 Obrigado.